Música 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 Não vai não Ele não vai não Ele não vai não O que que está acontecendo, o que que acontece É, 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 que é o que é alto Música Ooooo Oh, e pelo cheiro é cidreiro, chave Música Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah 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 Vamos lá. 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 Opa! Opa! O que aconteceu aí? O que deu aí? Um desequilíbrio. Vamos lá. Estou querendo te prejudicar. Estou notando? Opa! 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 Por que você está tão bruto assim? O que está acontecendo? É o efeito do álcool Acho que está fervendo uma motinha Está igual a guela do piloto Está saindo bolho E pelo cheiro é cidreiro o chá Não está ligando Pode vir de amor Pode ser ligado Está aí o resultado A recommandada Música Aplausos 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 Oplausos Oh, 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 yeah! Oh, 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 oh! Já se van te teren de schina. Minha nossa, que chicoteado do carro 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 Agora tô dando uma voltinha com a moto do meu amigo Marcelo Ficou na suspensão lá, as nossas cadenas são iguais mesmo no ano, só que eu ponho o Recife Tecna na dele, a suspensão Trocamos um pouquinho pra andar agora pra ver como é que fica Deve sentir que ela é mais macia um pouco O Marcelo colocou alongador de guidão na dele, muda bastante a posição do pilotar Nossa que negada, acho que já fiz o teste aí Ela parece bem mais macia né, não pude pegar nenhum lugar assim pra dar uma esticada pra ver Aqui agora vai dar de experimentar bem Mas, nossa, ela fica mais macia né, deve copiar bem melhor também né Aqui, em alta então é um... Alguém vai caindo aqui negado hoje, que eu faço caindo E aí E aí E aí E aí E aí É, dá nas valetinhas e coisaradas de buraco, nas erosão, nem sento E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A pedreira aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A pedrinha solta aqui. Opa, parece que está mexendo o didão. Opa, opa. Opa, opa. Opa. Opa, opa. 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 Opa.